O seguinte, vai ser dito aqui algo de extremo, algo extremamente secreto, poucos atletas dizem, e que os que dizem a energia é pouco, mas é o seguinte, o que eu vou dizer agora, que tu pode fazer, pra deixar tua evolução mais palpável, saber realmente se tu tá evoluindo ou não, é algo que quase ninguém sabe, mas tem rodas, é o seguinte, tudo se baseia em um único objeto, esse aqui ó. Um caderno de treino, como é que funciona o caderno de treino? Vai fazer como ó, vai ter teu treino fixo primeiramente, tá, é o treino que teu professor passou, vai ser o treino fixo, vai fazer como? Se ele já não fez pra ti né, cês tão ligado ó, aquelas tabelinhas lá, é pra anotar o peso, tu vai ter teu treino fixo, e tu não vai mudar dele por um bom tempo, tu vai ficar fazendo o mesmo treino por um bom tempo, vai evoluir o que? Revoluir carga, repetição, tudo mais. Vai fazer como? A gente tem que trabalhar com progressão, musculação é progressão, então a gente tem que saber se a gente tá progredindo ou não. Supino reto, tu tá fazendo quatro séries, dez repetições, com vinte quilos. No próximo treino, de peito, tu vai fazer o supino reto, quatro séries, dez repetições, com vinte e um quilos. Ah, mas eu não consegui fazer as dez repetições com vinte quilos. Então tu vai fazer o que? Em vez de aumentar o peso, vai aumentar a repetição, mas sempre vai aumentar, ou o peso, ou a repetição. A tua aqui é pro caderno. Tu vai anotar isso no caderno. Sabe o que vai acontecer daí? Vai ser obrigar a evoluir. Bah, eu fiz quatro séries, dez repetições, com vinte quilos. Eu não posso fazer menos que isso. Ou aumenta uma repetição, ou aumenta o peso. Se tu aumentou a repetição, ou aumentou o peso do treino anterior pro treino seguinte, tu tá evoluindo. Não tem. Tu tá evoluindo. Daí tu não precisa se preocupar. Bah, será mesmo que eu não tô perdendo tempo aqui? Não. Se tu conseguir ver a tua evolução aqui, ó, pra anotar e tal, eu uso o caderno como exemplo, mas eu anoto no celular mesmo, tá? O celular é até mais prático. Lá no meio do treino, na aula, acabei a série, já anota ali pra não esquecer. Faz isso que não tem erro, tá, Guzado? Pessoal lá que treina na Corpus, tem as fichinhas de treino lá, tem o quadradinho no lado pra anotar o peso, anota o peso.